E aí pessoal, é o Sérgio com vocês, vindo de Zé Emanuel, com vocês é o Matheus. No vídeo de hoje estou na série que seria a assistir hoje, hoje eu vou estar falando de Fallout. Então para saber tudo sobre essa série, fique no vídeo até o final, aproveitando já deixar aqui, like também, se inscreva no canal e bora aí para a série. Bom pessoal, a série que eu trago hoje é Fallout, uma série de 2024, tem mais ou menos 60 minutos por episódio e é uma série de ação, ficção científica e aventura. Baseada numa série de jogos de videogame, a série Fallout segue uma realidade alternativa, aonde após a Segunda Guerra Mundial, o avanço tecnológico da guerra gerou sérias consequências para uma troca nuclear apocalíptica, colocando a humanidade à beira de um colapso. 200 anos após o apocalipse nuclear, os ricos conseguiram fugir para luxuosos abrigos subterrâneos, chamados de Safe House, mas agora são forçados a deixar os bunkers e enfrentar uma realidade brutal e violenta, aonde a radiação é apenas uma das grandes ameaças. A série segue três personagens de origens completamente diferentes. Lucy, uma das moradoras do abrigo, Maximus, um jovem soldado da facção paramilitar Irmandade de Assi e The Hall, um caçador de recompensas que esconde um passado misterioso enquanto sobrevive no deserto. Bom pessoal, então essa foi a sinopse de Fallout. Pessoal, essa é uma série muito boa, eu vou assistir todos os episódios, é uma série aí que vale a pena estar assistindo. Muitas pessoas que eu conversei sobre a série perguntaram se precisa jogar os jogos para estar entendendo a série. E o que eu sempre comento, cara, não precisa estar jogando os jogos, eu já joguei alguns jogos, mas eu não conheço a história inteira de Fallout, até deu vontade de voltar a jogar os jogos realmente, mas não é algo que você precisa entender. Talvez alguns easter eggs você não vai estar entendendo no início. Por exemplo, o bonequinho lá que aparece diretaço, ele está diretaço no jogo também. Talvez isso aí você vai estar perdendo, mas você não vai perder a história e não vai deixar de entender tudo o que está acontecendo. Então, é um jeito ali de estar assistindo sem ter jogado o jogo, é bem possível. Então, não se preocupe se você é uma pessoa que não jogou nenhum jogo ainda, talvez nem conheça essa franquia de jogos. É bem famosa, na verdade, mas claro que você não conhece essa franquia. Se você quer assistir a série, pode assistir sem medo e não vai te impactar tanto. Então, é uma dica que eu dou, cara, você pode assistir os séries depois de jogar o jogo ou jogar o jogo depois de assistir a série, mas não precisa ter vínculo um com o outro. Isso eu acho que foi bem legal eles fazerem, mas também é algo que relembra quem jogou, vai relembra vários easter eggs, vai lembrar de ver várias coisinhas, vários detalhezinhos que durante o jogo você vai percebendo e depois quando você vai assistir a série, você consegue fazer essa ligação com o game. Também achei bem legal isso aí. A série tem bons atores, então é uma série que realmente te prende, é uma série que você quer logo saber o que vai acontecer. É uma série que eu gostei, talvez não seja para o gosto de todas as pessoas, mas é uma série que vai te prender nessa história e você acaba assistindo todos os episódios, não são muitos episódios e vai tornar essa série bem fácil. Tudo bem que os episódios são bem longos, mas a história é boa também, então consegue te prender legal. E também como é um mundo totalmente novo, tu quer ficar sabendo logo o que aconteceu, então isso aí também... E acredito que isso aí só agrega mais na história dos personagens. E bom, a história é mais ou menos isso, trabalha em interesse dos personagens, né? Tendo a Lucy que vem dos complexos, dos bunkers, né? E vem para o mundo real e acaba vendo que a realidade é totalmente diferente do que ela esperava. O Máximo já vive aí com os soldados, né? E é bem interessante a história dele, e o Delegal é um caçador de recompensa, que é quase uma caveira, um necrótico, né? Eles vão explicando um pouco mais durante a história, mas é um cara também que parece que vai evoluir bastante com o aluno da história. E isso é bem interessante, que os personagens vão crescendo bastante, e tem vários plot twists assim que tu esperava uma coisa e é totalmente diferente. Então, coisas bem legais da série, eu acredito que essa série aí vai ir bem longe, e eu acredito que vale a pena sim estar tirando um tempinho para estar assistindo essa série. Bom, pessoal, e essa série ela tem uma temporada, oito episódios e ainda está em andamento. E aonde você pode estar assistindo essa série? Os oito episódios de Fallout estão no Amazon Prime Video. Bom, pessoal, então o vídeo foi por hoje, espero que vocês tenham gostado. comentem o que vocês acharam sobre Fallout, te assistiu? Vem aqui e comente se te assistiu, se nosso show ainda vai lá, assista, pois vem aqui e comentar, e fala se você gostou ou não dessa série. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final, aproveitando de deixar aquele like, também se inscreva no canal, e até a próxima, valeu, falou, tchau! 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 Obrigado.